A vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz com a tido o crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Bem de pertinho querer assistir Os favelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Filipe Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o GM, hit, esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco É quase impossível de ter